Se você quer ser aprovado num concurso público com poucos meses de preparação, com pouquíssimos meses de preparação, com no máximo um ano de dedicação, você precisa assistir esse vídeo para ficar sabendo da maior escalada de concursos públicos da história do Brasil e da história da sua vida, e que está prestes a acontecer. Eu mesmo fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes, sendo três deles federais, e tudo isso com apenas sete meses de preparação. E você não precisa passar em quatro concursos, você só precisa passar em um concurso. Olha só, nunca em toda a história do Brasil nós teremos um outro momento com tanta oferta de concursos públicos como esta que vai acontecer em breve, muito, muito daqui a pouco. Este é um momento histórico, extremamente excepcional, e que nunca mais vai se repetir. Esta é uma fase da história da sua vida que não vai acontecer de novo, não vai acontecer nunca mais. Cavalo selado, não passa duas vezes, diz a sabedoria popular. Não é assim? Pois bem, para quem quer ser aprovado rapidamente num concurso público, esta é a maior chance, a maior oportunidade da sua vida. Mas por que isso, professor Rubens? Olha só, nos últimos três anos, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente por causa da última reforma previdenciária. E por causa disso, há centenas de milhares de vagas abertas. Talvez há mais de um milhão de vagas abertas. Mais de um milhão de vagas abertas. Eu posso te ajudar a aproveitar essa oportunidade para ser aprovado com um tempo muito curto de preparação para fazer do mesmo jeitinho que eu fiz. Como eu te disse, eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação e eu sei como te ajudar. Eu fui aprovado em primeiro lugar do Brasil no concurso do Ministério da Integração Nacional. Eu fui nomeado, fui empossado e lá eu trabalhei no Departamento de Gestão de Fundos e Investimentos do Ministério. Eu fui aprovado em quinto lugar da minha região no concurso para técnico-judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu também fui nomeado e empossado. Além disso, eu fui aprovado, também em quinto lugar da minha região, no concurso para analista do NSS. E, finalmente, eu também fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Rubens Sampaio do Método Como Estudar e já avaliei mais de seis mil estudantes aplicando nesses estudantes o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. Após 30 anos de estudo e pesquisa, eu fui reunindo e ensinando dicas que me ajudaram a aprender com muito mais facilidade. E, finalmente, quase que sem querer, eu descobri um método simples e revolucionário que faz o seu cérebro aprender facilmente e de forma permanente. Se você me acompanhar, você vai descobrir como estudar e como aprender para lembrar o que é importante para você para o resto da vida, para nunca mais esquecer. Mais de seis mil estudantes já testaram o DASH, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. E, consequentemente, também testaram o método do professor Rubens Sampaio. E agora, os concurseiros iniciantes descobriram o que eu faço e estão utilizando o método Como Estudar para serem aprovados no concurso público dos seus sonhos com menos de um ano de preparação. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Para ser aprovado no concurso público em menos de um ano, você precisa ouvir o alerta importante que eu tenho para te dar. Olha só, presta atenção. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem estudar, sem se preparar, isso é pura lorota, mentira das mais grosseiras que existem. Agora, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida em menos de um ano para o concurso dos seus sonhos. A grande virada de chave, a grande sacada é a seguinte. De um lado, você precisa perceber que existe um jeito certo de estudar. E por outro lado, existe um monte de jeito errado de estudar, porque cada um erra ou estuda errado do seu jeito errado. Tá bom? Mas estudar do jeito certo é mais simples, mais efetivo, te ajuda a economizar tempo, te ajuda a economizar dinheiro, energia, e te traz a satisfação da aprovação muito mais rapidamente. E o jeito certo de estudar é o mesmo jeito certo de estudar para todo mundo. Por quê? Quem aprende é o cérebro. E se o seu cérebro é um órgão saudável, ele vai aprender do único jeito que ele foi preparado para aprender ao longo de 7 milhões de anos. E não sou eu nem você que vamos mudar o jeito do cérebro funcionar. Então, nós só precisamos entender como ele funciona, quais são os comportamentos que favorecem a aprendizagem, e realizar estes comportamentos. E você vai aprender comigo tudo o que você precisa fazer para melhorar a sua aprendizagem. E eu sei como te ajudar. Ah, outro alerta importante. Está virando moda falar por aí que cada um aprende de um único jeito. Isso é pura bobagem. O meu aparelho digestivo funciona igual o seu. O meu coração, desde que ele esteja saudável, também funciona igualzinho aos corações de todas as outras pessoas. Eu tenho os mesmos ossos que todas as outras 7 bilhões de pessoas do planeta Terra também têm. Então, de onde tiraram que o meu cérebro é único e aprende de um jeito diferente do cérebro de todas as outras pessoas? Isso é um neuromito, dos mais fortes que temos por aí. A evolução não trabalhou milhões de anos para alguém chegar e falar que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Se isso fosse verdade, cada criança precisaria de uma escola personalizada. Enfim, eu não vou me estender muito sobre esse assunto, que eu já aprofundei em outros vídeos sobre as leis universais da aprendizagem humana, no meu curso de neuropsicologia da memória, que estão lá no YouTube por mais algum tempo. O importante é você saber que os nossos cérebros aprendem da mesma forma, porque eles têm a mesma estrutura. E a aprendizagem é uma espécie de instinto do cérebro humano. A condição normal do cérebro normal é aprender o tempo todo, sem medo de errar. O nosso papo aqui é como ser aprovado num concurso público em menos de um ano. E agora, mais do que nunca, é hora de se preparar sem precisar se matar, porque muito em breve nós teremos um número quase infinito de vagas sendo abertas. Durante a pandemia, muitos servidores puderam ficar em casa. Com isso, eles ganharam muito tempo, porque não precisavam mais se locomover de casa para o trabalho, não precisavam pegar ônibus, metrô, trânsito. Então, muita gente aproveitou o confinamento para estudar mais. Muitos desses servidores que estavam num cargo trampolim serão aprovados do concurso para os quais se prepararam durante o confinamento. E mais cargos ainda vão ficar vacantes para serem ocupados por novos servidores. Mais cargos das camadas intermediárias. Mas o mais decisivo foi o número absurdo de aposentadorias durante os últimos três anos. Estas vagas não serão preenchidas só neste ano, mas muito provavelmente serão preenchidas nos próximos dois anos. Então, nós teremos um festival de editais sendo publicados com muito mais vagas do que o normal. Presta atenção nesses números absurdos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal nós tivemos mais de 200 mil aposentadorias de 2019 para cá. Todo ano são criados pelo menos mais 36 mil cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo, estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir, vai ser a alegria dos concurseiros. Nos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, nós temos um número muito interessante. Olha só, presta atenção nisso. Em média, 22% da população empregada nos países da OCDE são servidores públicos. Na Suécia, 30% dos cidadãos economicamente ativos são servidores públicos. Nos Estados Unidos, 16% dos trabalhadores são servidores públicos. No Brasil, apenas 12% da população economicamente ativa são servidores públicos. Hoje, nós temos 12 milhões de servidores públicos. Mas para atender a demanda nacional e para estarmos apenas na média da OCDE, nós precisaríamos ter 21 milhões de servidores públicos. Então, nós temos um déficit médio de 9 milhões de servidores. E para piorar a situação da administração pública, nos últimos anos nós tivemos uma debandada em massa por causa da reforma previdenciária de 2019. Então, cara, agora é a hora da sua vida para se preparar corretamente para ser aprovado num concurso público muito rapidamente. Isso porque, olha só, nós teremos muitos editais publicados, muitos editais publicados em muitos lugares do país, teremos muitas vagas, com pouquíssimos candidatos preparados, e por causa disso, nós vamos ter poucos candidatos disputando a mesma vaga. E isso implica, portanto, em notas de corte muito baixas, muito baixas. Os concursos serão rápidos, com nomeações muito rápidas, e os aprovados serão empossados rapidamente, quase que instantaneamente. Por isso, você não pode perder essa oportunidade. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Pericles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles. Isso mesmo. O curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Senhor Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas, consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só, doutoranda. E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explica isso melhor. Tem algum tempo que acompanhe o seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael. Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar Mil Dicas em 2006. Foi o meu primeiro livro de técnicas de estudos. Faz tempo. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre. Mas vocês estão vendo aqui o nome no finzinho. Godói Sampaio. Foi do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação. Tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias. Ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em ciências da natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E finalmente ele tirou 738,1 em ciências humanas e suas tecnologias. Então, olha só, aqui ele passou na Federal de Minas Gerais, em oitavo lugar. E, como ele tinha colocado também como segunda opção a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em medicina. Não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em 17º lugar no curso de medicina para a Unifesp. Tá bom? Mas ele optou por fazer a medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, é uma situação que dá pra ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no 2º ano do ensino médio e no 3º ano do ensino médio, ele também foi aprovado em Física, na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em 9 faculdades, outro que passou em 3 concursos públicos, outro que passou em 1º lugar da Petrobras, meu filho que passou em 3 universidades estaduais para a Física e em 3 universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. É simples. É só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? E se você se prepara pra vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui, ó. Perdeu o cabelo. Tá bom? Professor Rubens, eu quero ser aprovado em um ano, mas eu não tenho grana para investir em cursos e materiais. Essa é uma dificuldade muito comum. Então, eu vou te ajudar a resolver esse problema e priorizar, te ajudar a priorizar os seus recursos. Combinados? Vamos lá. Olha só. O que você precisa fazer em 1º lugar não é gastar dinheiro. O que você precisa fazer em 1º lugar é escolher a carreira para a qual você vai se preparar. E isso é algo que você vai fazer antes mesmo de começar a estudar. E isso não tem custo nenhum. Isso não vai te custar absolutamente nada, nem um centavo. Em 2º lugar, você precisa se planejar e estabelecer estratégias de aprendizagem, táticas de organização do seu ambiente de estudos e técnicas de estudos. Para quê? Para poupar recursos. E recursos são, nesse caso, tempo e dinheiro. O que significa exatamente isso? Significa que, se você começar a estudar sem planejamento, sem clareza estratégica, sem táticas e sem técnicas corretas, você vai começar a estudar do mesmo jeito que você estudava na escola. E o jeito que você estudava lá na escola não serve para você se preparar para concursos públicos. Na escola, você estudava na véspera e tinha notas suficientes para passar de ano e estava tudo bem. Na escola, você só treinou a sua memória de curto prazo. Agora, você vai precisar de estratégias, de táticas e de técnicas que vão te ajudar a transformar a sua memória de curto prazo numa memória permanente, duradoura, de longo prazo, para ser capaz de realizar uma prova que só vai acontecer daqui uns 6 meses ou talvez daqui uns 12 meses, por exemplo. Sem um método de estudo organizado, você vai gastar tempo e dinheiro. Porque você pode até entrar no melhor cursinho do Brasil. E mesmo assim, não vai ser aprovado se você não souber estudar. Se você não tiver estratégias, táticas e técnicas corretas de aprendizagem. Aliás, aliás, isso é muito interessante. Escolha aquele cursinho que você acha que é o melhor cursinho preparatório do Brasil. Vai ser uma escolha difícil, porque nós temos cursinhos preparatórios excelentes. Cada um desses cursinhos tem os melhores professores do Brasil. Então, por que a aprovação deles não é de 100%? Se o conteúdo entregue é o mesmo para tanta gente, onde é que está a diferença? Não está no cursinho e nem no conteúdo. Por quê? Porque o problema não é o conteúdo, nem os professores. O conteúdo já é muito bem dado presencialmente. Ou então em aulas online, ou então em materiais muito bem estruturados. Toda a diferença está no jeito candidato de estudar. Então, depois de escolher a carreira, você precisa adotar um método correto de estudos. E a minha pista muito prática é essa. Seguir-me nas redes sociais para entender o que você precisa fazer nessa segunda etapa. A terceira tarefa é escolher algum canal de estudos no YouTube com vídeos atualizados. Jamais estude conteúdos de concurso público com disciplinas jurídicas que tenham mais de um ano de postagem. Porque o risco das aulas estarem desatualizadas é um risco muito grande. Disciplinas como matemática financeira, português, inglês, raciocínio lógico, elas se desatualizam muito pouco. Então, é mais fácil confiar que essas disciplinas de fato estejam atualizadas. Mas as disciplinas jurídicas, elas mudam todo santo dia, toda santa hora. Então, toda disciplina jurídica deve ser estudada com aulas que tenham sido postadas recentemente. Então, se você quiser poupar recursos de tempo e dinheiro, o melhor investimento que você pode fazer é se matriculando num curso que vai te ajudar a organizar os seus estudos antes mesmo de você sentar o bumbum na cadeira para começar a estudar. Se você não fizer isso, você vai começar a estudar do jeito errado e ao invés de ser aprovado em um ano, talvez você demore dois ou três anos para ser aprovado. Mas o mais comum é que o candidato desista de continuar estudando depois de um ano e meio ou dois anos de estudos. Então, as suas chances aumentam vertiginosamente se você, em primeiro lugar, planejar os seus estudos. E eu posso te ajudar com isso. Tá bom? A melhor forma de economizar é planejando os seus estudos com método e clareza. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por três ou quatro anos antes de ser aprovado? E eu não sou contra os cursinhos preparatórios, não. Eu acho que você precisa fazer um cursinho preparatório. Em outro vídeo eu explico por que eu acho que você precisa fazer um bom cursinho. Tá bom? Lá eu explico... Em outros vídeos eu explico isso com detalhes. O problema é fazer o mesmo cursinho, por melhor que ele seja, por três anos seguidos. Aí já é desperdício de tempo, dinheiro, de vida e de tudo mais, de energia, tá? E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas um ano de preparação, ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. É isso que vai acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você contrata um cursinho, a obrigação do cursinho é te ensinar o conteúdo correto e um conteúdo atualizado de boa qualidade. E isso o cursinho vai fazer. Mas o cursinho não tem como prometer que você vai aprender. O cursinho faz a parte dele que é ensinar. E você precisa fazer a sua parte, que é aprender. Ensinar e aprender são duas coisas diferentes. O professor pode dar uma aula maravilhosa, perfeita, com um conteúdo impecável, com metodologias de ensino super avançadas. Mas, se você estiver distraído, ou não souber, por exemplo, fazer as revisões de estudos imediatamente, só para exemplificar com essas duas técnicas que se faltarem, vão derrubar até mesmo o cara que estuda 10 horas por dia, achando que está fazendo tudo certo. Se essas técnicas faltarem, você vai estudar muito e vai aprender pouco. Se o estudante não faz a revisão em todos os períodos de estudos, na melhor das hipóteses, o estudante vai aprender apenas 20% do conteúdo ensinado pelo professor. Então, se ele aprendeu só 20%, para aprender os 100%, ele vai precisar fazer o cursinho cinco vezes. Isso se ele não desiste antes. A questão é a seguinte. Quem estuda certo, aprende em menos tempo e é aprovado mais rapidamente. Isso é incontestável. Quem estuda do jeito errado, e 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam do jeito errado. 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam de um jeito muito errado. Eles estudam como se estivessem no ensino fundamental. Eles estudam da mesma forma como eles estudavam quando eram crianças. É como aquele cara que só aprendeu a dirigir Fuscas e amanhã ele vai participar com o seu Fusca 1970 de uma corrida de Fórmula 1. Além disso, há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento presencial, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planejasse, planificasse todo o seu processo e, consequentemente, aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar mais ou menos umas 900 ou até 1.000 horas de estudo, no máximo, no máximo. E vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021, os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já era tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. Ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da Terra pra que o dia tenha 36 horas. Você só precisa trocar o seu tempo desperdiçado nas redes sociais por tempo de estudo. Só pra concluir, 90% dos projetos fracassam porque não são planejados. Projetos de qualquer natureza. Um concurso é uma competição. É um projeto. Qualquer competição esportiva exige preparação, exige método, exige organização. E a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar ou o ciclo da universidade. Você pode ter feito uma ótima escola e uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que você não aprendeu na escola, foi como estudar. Se você quer passar num concurso público com menos de um ano de preparação, agora eu tenho que te alertar sobre um erro muito cometido, sobretudo por aquelas pessoas que tiravam notas boas na escola, notas boas na faculdade e misteriosamente não conseguem ser aprovadas em concurso público nenhum. O que acontece? Então, olha só. Lá na escola, essa pessoa era considerada um aluno excelente ou uma aluna excelente. Então, ele olha pra estas provas de concurso e pensa assim, sensacional. Eu sempre estudei na véspera da prova e sempre tirei notas altas. Eu sei como estudar. Eu vou utilizar a mesma técnica ou a mesma tática. Assim que sai o edital, assim que sair o edital, eu começo a estudar. Então, vai ser que nem tirar doce da boca de criança. Esse cara está totalmente, redondamente enganado. E ele vai ficar surpreso ao descobrir que ele é uma espécie de burro que só tira nota 10. Esse é o meu jeito carinhoso de falar do sujeito que tirava notas altas mesmo estudando pouco. Mas por que isso acontecia? Porque ele nunca se preocupou em treinar a habilidade de aprender as coisas para toda a sua vida. Ele só se preocupou em estudar na véspera da prova, treinando apenas a sua memória de curto ou de curtíssimo prazo, ou na melhor das hipóteses, de médio prazo. Para resolver as provas do dia seguinte e passar de ano no fim do semestre, fazer isso funcionava. Agora, depois de uns dois ou três meses de estudos, desde a publicação do edital até o dia da prova, ele até estudou. Mas ele não vai conseguir armazenar quase nada, porque ele não treinou a sua memória desse jeito. Esse cara é aquele aluno que era um crânio, um gênio na sala, mas por causa das notas. Só que ele só aprendeu a estudar na véspera. Na verdade, ele não era um bom aluno, nem um bom estudante. Ele não passava de um impostor. Mas nem ele sabia disso. Ele não fazia isso por mal. Foi assim que ensinaram e foi assim que ele aprendeu. Portanto, você precisa saber que essa técnica de estudar muito na véspera da prova, com base na memória de curto prazo, não funciona para concursos públicos em nenhuma hipótese. Nunca funcionou e não vai funcionar com você. Então não perca tempo fazendo esse tipo de equivocado de preparação. O jeito certo de aproveitar esta oportunidade histórica é o seguinte. Em primeiríssimo lugar, escolha a carreira que você quer seguir. Depois, adote um método de estudos, um método que tenha estratégias de aprendizagem, táticas e técnicas de estudos, para que você consiga aprender com mais consistência, com mais permanência, e você tenha uma aprendizagem, portanto, vitalícia, perene, duradoura. Depois, faça um planejamento de um ano de estudos. Inscreva-se também na websérie Aprovado em um ano. Inscreva-se nas minhas redes sociais, porque lá você vai ter muitas dicas e muitas orientações que podem virar a chave da sua aprovação. E comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte. Comece a estudar de forma antecipada, com antecedência, as disciplinas que caíram na última edição do concurso, para o qual você está estudando agora, para o qual você está se preparando. Outra dica importante é adotar um método sistemático de estudos. E neste ponto, eu sei que o método como estudar preenche todas as necessidades de um concurseiro. Preenche todas as necessidades que um concurseiro precisa nos dias de hoje. Sobretudo se ele for um concurseiro iniciante. E se você é o cara que só estudava na véspera, você vai precisar aprender a como guardar a disciplina estudada na memória de longo prazo, e não na memória de curto prazo. E vai precisar incorporar as técnicas de revisão ao seu jeito de estudar. Todo projeto pessoal tem muito mais chances de ser realizado se ele for realizado de forma planejada, planificada, organizada. Projetos realizados de forma caótica, sem métodos, sem organização, fracassam na quase totalidade dos casos. Então, meu amigo, pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar seus estudos pelos editais anteriores. E já comece a fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicados nos concursos anteriores da sua carreira escolhida. Para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano, agora eu vou te dar uma dica assim muito concreta que você vai repetir todos os dias em que você parar para estudar. Você vai repetir assim infalivelmente. E a adoção deste micro-hábito, desta micro-dica, desta micro-orientação, desta pequena micro-mudança acumulada com outras que você vai aprender comigo, e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives, ou nos meus vídeos, ou até mesmo, quem sabe, no meu curso, elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo e que vão permanecer com você por toda a sua vida e que vão te ajudar na sua aprovação em um ano. Tá bom? Me acompanha aqui que eu vou te ensinar algo muito simples de ser feito e que vai te ajudar para o resto da sua vida. Essa dica é bem básica, mas ela é super importante. Talvez seja uma das orientações mais importantes que eu possa dar para os meus alunos. É essa aqui, olha só. Se você tiver tempo disponível para estudar de manhã, tá? Se você tiver tempo disponível para estudar pela manhã, o melhor horário para você estudar é esse aqui. Entre as 9 horas e até as 13 horas. Entre 9 e 13 horas. Mas você vai seguir essa minha sugestão aqui, olha. Pessoal, você vai começar a estudar às 9 horas e vai até as 10 e 30. Tá bom? Como você vai fazer entre as 9 horas e 10 e 30? Como você vai dividir, fazendo aqueles pequenos, aqueles micro intervalos? Como você vai fazer a revisão dos estudos dentro desse horário de uma hora e meia? Aí é outra conversa. É outra conversa, mais aprofundada. Porque não é só sentar e ficar lá uma hora e meia estudando de qualquer jeito. Não é só isso também não. Mas eu não consigo explicar tudo ao mesmo tempo. Então, o que você tem que fazer aqui agora é simplesmente entender que o melhor horário para você estudar pela manhã é entre as 9 e as 13 horas. E a minha sugestão, uma das minhas sugestões, é que você comece às 9 e vá até as 10 horas e 30 minutos. Tá claro? Aí você faz um intervalo de 30 minutos e depois recomeça e vai das 11 horas até meio-dia e 30 minutos, tá bom? Até meio-dia e meia. Tá claro? Então, essa aqui é a primeira sugestão. E quando que você vai fazer isso? Você vai fazer isso sempre, sempre nesse horário. E o que é esses 600 aqui, Rubens? Então, olha só. Vamos supor que você pegue essa minha sugestão aqui de horário para estudar. Então, são dois períodos de estudos pela manhã. Vamos supor que você está se preparando para ser aprovado num período, como eu disse aqui, de no máximo um ano. Aprovado em um ano, ok? Um ano de preparação. E nesse um ano, você vai estudar por 300 dias. Eu nem levei no talo, assim, dos 365 dias, porque a gente tem que descansar também. Então, vamos supor que você vai estudar 3 horas por dia por 300 dias. São 900 horas, certo? 900 horas de estudos. Agora, se você fez isso, se você estudou nos dois horários pela manhã, isso vezes 300 dias, dá 600 acertos. Isso aqui é muito importante. Porque se você estudar num horário péssimo, se você, por exemplo, estudar, tem horários ruins e tem horários péssimos. Sobre horário péssimo, eu vou falar em outro vídeo. Mas se você cometeu o erro de fazer, de cumprir os seus dois períodos de estudos num horário péssimo, você terá cometido 600 erros. 600 erros. Então, a sabedoria popular fala assim, olha, água mole, empedra dura, tento bate até que fura. A sabedoria popular fala assim, olha, de grão em grão a galinha enche o papo. Confúcio, o sábio chinês, nos diz que se você todo dia carregar um pouquinho de aria na mão, em breve você terá uma montanha. Então, isso aqui é aquela história dos pequenos ajustes que geram grandes resultados. Se você alocar o seu tempo de estudo nesse horário que é sabido pelos estudiosos da produtividade e da aprendizagem, que é o melhor horário pra você estudar, você vai ter cometido ao fim do ano 600 acertos. Então, são esses pequenos acertos, são esses pequenos ajustes que lá no final vão fazer uma tremenda diferença. Como eu sempre digo, e você vai me ouvir falar isso muitas vezes, ninguém tropeça em montanhas. Nós tropeçamos em pequenos pedregulhos. Nós cometemos pequenos erros ao longo da nossa preparação. E é isso que eu estou te ajudando a afinar. Você sabe, por exemplo, com toda certeza, que você não pode estudar pelo edital errado. Esse é um erro grosseiro. Ninguém comete o erro de estudar pelo edital errado. Mas a gente pode cometer o erro de estudar no horário ruim. Ah, professor Rubens, mas nesse horário aí eu não posso. De fato, eu só posso estudar antes das 9 horas da manhã. Bom, aí é uma outra condição. O que eu estou fazendo com você é tentando te dar as melhores orientações para você otimizar ao máximo o seu estudo. Se de fato a sua única disponibilidade de horário é antes das 9, tudo bem, meu amigo. Eu sempre digo que o melhor tempo de estudos é o tempo que você tem. Tá bom? Então se você efetivamente só está disponível para estudar das 6 às 9, é esse horário que você vai usar. Só que aí você vai ter que compensar essa dificuldade de estar estudando num horário que não é excelente com outros ajustes que vão fazer com que você efetivamente supere qualquer prejuízo que o estudo alocado nesse horário que não é tão bom vai produzir no seu resultado. Tá bem? Agora, como eu disse, estudar antes das 9 não é o ideal. Mas se é o que você tem, estamos resolvidos. É aí que você vai estudar. Mas há horários que são piores ainda. Tá bom? Isso eu vou falar em outro vídeo. Pois bem, seguimos aqui, olha só. Uma outra sugestão ainda pela manhã é aqui, estudo de manhã, tá? Das 9 até as 10 e 30. Aí você faz uma hora de intervalo. E depois você retoma entre 11 e 30 e vai até as 13 horas. Então esse aqui é o limite. Não passe das 13 horas. Mas depois das 13 horas a sua produtividade vai cair muito e quase todo o tempo utilizado para estudar. Depois das 13 horas vai ser perdido. Vai ser muito desperdício de tempo. Então depois das 13 horas você faz outra coisa. Que também pode te ajudar na sua preparação. Você pode cochilar, você pode fazer atividade física. Mas sobre esse horário ruim, ou melhor, sobre esse horário péssimo que vem depois das 13 horas, a gente vai falar em outro vídeo. Então aqui é a mesma lógica. É a mesma lógica dos 600 acertos. Se você se ajustou para estudar nesse período das 9 até as 10 e 30 e das 11 e 13 horas, você tem que fazer sempre isso. E isso vai implicar em 600 acertos. Então é aquela história. Pequenos ajustes geram grandes resultados. E isso vai fazer com o quê? Isso vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Seus hábitos de estudos serão melhores hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. Aqui o que importa não é o seu QI. O que importa é a sua capacidade de aprender. São duas coisas diferentes aqui. E melhorando a sua capacidade de aprender, você vai consequentemente melhorar o resultado no seu concurso. Na prova do seu concurso. E aqui pode ser concurso, pode ser vestibular, pode ser o que for. Na verdade, você vai melhorar o resultado do seu processo de aprendizagem em todas as dimensões da sua vida. Ok? Em todas as dimensões da sua vida. Mas como o nosso foco, a nossa conversa é concurso público, então, se você melhorar os seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender e você passa mais rápido. Um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano, são 300 acertos. Pequenos ajustes geram grandes resultados. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida. Agora, então, vou te fazer um aviso e um convite. Em breve, eu vou promover a websérie aprovada em um ano. Serão três videoaulas marcantes, curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público. E nessas aulas online gratuitas, que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados, nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em quatro concursos públicos, sendo três deles federais e com apenas sete meses de preparação. Eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem. E com essas dicas, você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando há muito mais tempo que você, mas estão estudando do jeito errado. Com essas dicas, você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação. No máximo, no máximo, um ano de preparação. Então, você estará aprovado em apenas um ano. E agora vai uma dica muito importante. Agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos. Você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. Esse é o coração da coisa. Esse é o mistério de tudo estar aí. E eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais e nas redes sociais. Quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos. Então, repete comigo, melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. De novo, melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender. A inteligência não é uma função estática. Se você quer aumentar a sua inteligência, não basta você estudar mais. Não é estudando que você fica mais inteligente. Você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos. E é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação. Então, inscreva-se no meu canal do YouTube, me siga no Instagram, visite a nossa página no Facebook, visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo, inscreva-se na websérie aprovado em um ano. E para aprender rapidamente, e para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos, antecipar a sua aprovação, antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família, você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais. Tá bom? A gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais!